Estamos. Jó. Já não tenho sumo para te ensinar há algum tempo. Espero que te comportes. Está bem? Não estás a beber o whisky. Jó. Para temperar a carne? Para temperar a carne, metes whisky na carne, não o bebes. A carne? A tua carne? Olá e sejam bem-vindos a um programa de cozinha. Eu sou o João Sousa e hoje vamos estar a cozinhar. Pois bem, vamos estar a cozinhar uma especialidade minha. É um prato que eu tenho muito orgulho em poder dizer que fui eu que o criei. É da minha autoria. Muito de vocês poderiam não saber o que eu cozinho, mas é verdade. Cozinho muito bem. Eu não pensei muito nisto. É verdade, eu sou de facto um cozinheiro bastante bom. e só não ouvem falar mais do meu nome na área da cozinha porque a verdade é que os cozinheiros profissionais detestam-me por causa dos meus métodos inovadores. Mas me interessa, como o Tupac costumava dizer, vão sempre haver haters e o que nós temos de continuar a fazer é... é cozinhar. Pesco cozinhado que vamos precisar. Inicialmente vamos precisar de cozer massa. Pelo que eu vou agora buscar a massa. Hoje vamos estar a cozinhar um prato de massa com esparguete com uns toques especiais de... Hoje vamos estar a cozinhar para um cliente muito especial. Alguns de vocês podem conhecer ou não. Chama-se Nuno Moura. Um jovem de 23 anos perto da obesidade mórbida. É o meu tipo de clientela preferida porque a partida nunca ficam unidos com a comida porque na verdade o que eles querem é comer e o Nuno não é uma exceção. Ele agora diz que está em dieta. Vamos então adicionar água aqui à nossa panela. Antes de continuarmos com os nossos cozinhados quero-vos apresentar ao patrocinador deste vídeo. A BTT te oferecer um bônus especial de 125% até 500€. Assim, em vez de receber 100%, pelo meu código recebe 125%. Ou seja, depositar 50€ recebe 112,50€ em saldo. O que é que se é BTT? A BTT é sem duvida o melhor site de apostas e casino. Se tu avouar mais de desuída ou não, abraça-o a contar e aproveita tudo de melhor. BTT, isto é tom. Então agora é para acabar com essa... Estás a olhar com cara a mão para quem? Estás a olhar com cara a mão para quem? Estás a olhar com cara a mão para quem? Estás a olhar com cara a mão para quem? Estás a olhar com cara a mão para quem? Estás a olhar com cara a mão para quem? Não toques filho! E aqui tem um cigarro? Não esqueça de entrar no link, clica aí no link, nunca vão apostar. Que para quê? Diz, tu! Que é para quê? Para quê que eles têm que clicar no link? Não, não, para eu ganhar a guita. Vamos agora adicionar um pouco de sal à massa, visto que estamos quase no ponto de fervura. O homem é gordo, portanto foda-se, vamos só pôr uma quantidade generosa de sal. Já sabem, quando estiverem na cozinha, lavem sempre as vossas mãos antes de tocarem na vossa pila. Vamos então agora adicionar a nossa massa à água que está agora a ferver. Não vamos pôr muita massa porque estamos a fazer um prato no estilo gourmet, pelo que são pequenas pressões. Vamos então só voltar a colocar a nossa massa no centro do bico. E pronto, agora é só esperar que a nossa massa acabe de cozer. Quando ela estiver mais perto do ponto de cozidura perfeito, al dente, volto a falar com vocês, sim? O pano está a arder. A cozinha está a arder, sim está a arder. Isto é um cozinhado especial, um cozinhado incrível. Não, 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 o pano está a arder. Desculpa, a vez outra vez. O pano está a arder. Está bom? Os shots estão bons. A câmera está a gravar bem, então, não é? É isso? Eu sei que está a gravar bem. Pois é, isto é um cozinhado que demora algum tempo, pelo que temos de ter alguma paciência a cozinhar. Ah! Façam questão, quando estejam a cozinhar, o exaustor esteja ligado para iluminar qualquer tipo de dor que esteja a sair do vosso cozinhado. A nossa massa está no ponto. Ela, no fundo, está crua, mas com o nosso querido Nuno Moura, por esta hora, que já são... Alguém me consegue dizer as horas, por favor? 11 e 1 quarto. O nosso colega Nuno Moura, por esta hora, já deverá ter fumado vários estupefacientes, pelo que não vai notar que a massa está crua. Portanto, vamos enviá-la mesmo assim. Massa pronta! Vamos, então, agora, passar à parte em que cozinhamos a nossa carne. Vamos, então, agora, separar a pressão da nossa carne. Muito importante, massagearem a vossa carne antes de a cozinharem para amolecer os tecidos e aliviar a tensão do animal, do pobre coitado animal que morreu, provavelmente em situação de stress, isto é carne, provavelmente, carne traumatizada, carne que passou por bastantes situações negativas, provavelmente molestações. Portanto, é importante fazer com que a vossa carne fique relaxada e liberte a tensão dos tecidos. Agora que a vossa carne está relaxada, podemos passar à parte de a temperar. Pimenta preta em pó, ou muita, depende do que vocês estiverem a sentir, depende da vibe, depende do que mais virem as vibrações. Vamos temperar, então, também com um pouco de sal, como é óbvio, não é? Eu não olho, não preciso olhar, é verdade, mal, está cozinhando há muitos anos, visão é algo que os cozinheiros amadores necessitam. Vamos também temperar com um pouco de alho. Vamos picar a nossa carne. Estas nazas inspiraram de validade à cerca de... Há cerca de 4 meses, o leite é como o vinho, quanto mais antigo, melhor. Eu normalmente a esta receita gosto de adicionar bacon à nossa carne. Hoje não consegui arranjar bacon. Vamos estar a trabalhar com royal canin, que é basicamente a mesma coisa. Já agora, vocês dizem royal canin ou royal canin? Comentem aí embaixo. Ok, vejam só. Digno num restaurante de 5 estrelas ou não? Já agora, quero mandar mensagem para todos esses cozinheiros. Manda mensagens para o Instagram a ameaçar. Se vocês têm medo, quem teme, já dizia o Tupac. Quem teme, das pernas treme. Lá com o Fina Fitch, ou filha da puta, lá como é que ele se chama, o filho da puta, não é? Fala lá, Fina Fitch. Não fala cara a cara, filho. Não mande mensagem. Não fala comigo. Vem aqui, fala comigo. Sabe onde é que eu estou? Não, mas estou a brincar com o meu. É só amor por todos os meus colegas que se vejo. É verdade que me meto um bocado nois devido às minhas técnicas vanguardistas de primeira linha culinária. Mas é normal. Tudo que é assim novo e que seja superior ao que estejas a fazer antigamente vai ser criticado. É normal. Era como costumava dizer o Tupac. Carne picada com nata estragada. É por isso que não arranjo namorada. Algo tão importante como fazer um cozinhado com ótimo sabor é saber empratar um prato. Ou seja, para um prato bonito. Eu gosto bastante destes pratos castangos porque eles acham castangos. Vamos servir a nossa massa. Ah, merda. Este é o prazer de cozinhar. É acabarem de fazer a vossa refeição e poderem cheirar, olhar, cuspir. Posso achumbar a história é A no décimo ano. Mas eu fiz isto. Consegui. Temos então aqui agora o nosso pado pronto. E agora um cozinheiro qualquer, um cozinheiro de segunda liga, que eu gosto de chamar, ou aqueles grandes torres, não é? E portanto estavam os pratos e diziam, já está. Está pronto, não é? Mas aqui nós estamos assim, nós. Como eu disse, estamos sempre na linha da frente, sempre na vanguarda. Vamos acrescentar este prato. As cerejas no topo do bolo. Ok? Estão lá em casa? Reparem. Vamos então agora acrescentar a cereja no topo do bolo. Os negócios de chamar. Preparados? O rubal em cima do bolo. Exatamente, malta. Um rubal cru em cima do bolo. É isto que nós estamos aqui a falar. É este produto que nós vendemos. Cozinha vanguardista. Nunca antes visto em Portugal. Era um termo de restaurante aberto. Mas vamos ter muito em breve. Espero contar com vocês todos. Diga-me, outro sítio em Portugal. Foda-se, no mundo. Diga-me, outro sítio em que tenham visto uma cozinha tão inovadora, tão over the edge, como esta cozinha. Já viste a uma cozinha assim? E está mais alto? Não. Não viste, pai, não? A única coisa que nos falta agora é apresentar ao cliente a parte mais importante. Não adianta cozinharem um grande prato se não obtiverem uma grande reação. Voltamos já em seguida com a reação do nosso cliente, Nuno Moura. O que é que eu estou a falar como se estivesse a fazer uma entrevista? Não sei. O João Sousa, caso a desupload, e o Várcio vai na câmera, o outro. Obrigado. Vou vir então para aqui, Nuno Moura. Sente-se aqui. Não levanta. Isto vou só buscar o seu estelete, ok? Não, não. Sente aqui. Não, não, não. Espero que tenha em consideração que esta refeição foi confeccionada. Podemos dizer, topam os chefes nacionais, não é verdade? Foi usada uma técnica vanguardista, algo nunca visto em Portugal. Alguns poderão considerar isto como cozinha excêntrica ou exótica. Pode levantar. Ei, manda essa merda com gosto, moço. Levanta, a tampa. Senta-te. Não vou, não vou, não vou. Não vou. Eu adoro peixe cozinhar, quanto mais curto. Não curto sushi? Curto. Bete o peixe na piscina, Nuno. Essa é a ideia. Bete o peixe na piscina, Nuno. Olha para os olhos dele, Nuno. Morto. Olha para os olhos dele. Olha para ti, Nuno. Dá-lhe um beijo, Nuno. Dá-lhe um beijo, Nuno. Dá um beijo ao peixe, Nuno. Dá um beijo na boca do peixe, Nuno. Dá. Dá um beijo ao peixe, Nuno. Deixa-me dar. Dá. Posso mandar? Lindo na internet, quando os peixes estão mortos, se eles forem postos outra vez em água salgada a passar algum tempo da sua morte, eles voltam à vida. Portanto, vai para um peixe, vai para cá. Molhas! Peixe! Peixe! O que ninguém sabia, é que eu estava apaixonado por aquele peixe, desde o verão de 2007. E hoje, ia ser o dia em que lhe dizia tudo o que sentia por ele. Talvez se eu tivesse tido coragem para falar mais cedo, nada isto tinha acontecido. Mas agora, era demasiado tarde. João, era só um peixe, mas toda a gente come um peixe, mas... Ah, chamo-lhe de? Só me é noite, tipo. Eu não estou bem, perói, Du. Agora, se vias estar a dormir. Fala de serviço, não temos. Não está bem, perói? Claramente. Não. E aí And then I saw her face E aí